a galera depois de algum tempo pensa alguns minutos pensando aqui e eu me decidi descer nem com um pouco aqui para mim mostrar para vocês espero que vocês gostem do do desse conteúdo você que aceita a gente que não é inscrito peça você aí para tá dando uma força para a gente porque tem hora que a gente tem que enfrentar algumas coisas para estar correndo atrás de de conteúdo para o canal não é fácil para vocês que está aí do outro lado da tela assistindo pode pôr as coisas muito fácil mas tem hora que a gente corre muito risco né olha para vocês ver eu tô aqui sozinho eu achei que tinha gente aqui embaixo não tem e eu não posso sair daqui sem fazer um vídeo aqui para vocês olha só a altura disso aqui é muito alto e dá medo e a gente está aqui sozinho e tem muito muriçoca aqui e eu tô de camiseta regata olha só para você ver a água sai daqui pessoal ó de dentro dessa dessa serra e ela se forma um córrego mas aqui é muito bonito e olha só altura disso aqui e eu vou tá indo até ele mais embaixo um pouco pessoal mas não vou demorar muito porque já tá um pouco tarde e aqui escurece muito rápido e tem muita muitas muriçocas aqui também dá para vocês ouvir o barulho da água vamos continuar aqui mais para frente tem que tomar cuidado perigoso cobra galera vocês não tem nem a noção de que altura é isso aqui bastante alto vamos continuar mais para frente um pouco olha só que bonito pessoal essa gruta show de bola show de bola que pena que parece aqui não tem muita opção é para tomar banho não tem pessoal não tem opção a água aqui ó ela sai de dentro dessa daquela lapo ali daquela daquela gruta e ela desce por aqui e ela desce por aqui e ela já entra aqui na serra de novo então não tem opção aqui para tomar banho e eu não vou mais para frente é perigoso estou sozinho e aqui tem um córrego ó a água desce eu só vou até ali naquelas pedras para ter uma visão melhor ali para dentro tem que ter coragem viu pessoal para vir aqui sozinho e se não tiver coragem pessoa que não tiver coragem para vir aqui só eu não aconselho ah vim eu só vim mesmo porque eu já tava aqui já perdi a viagem que duas vezes né eu vim até ali voltei para trás aí eu vou pedir informação pessoal me explicou direito e é aqui pessoal a água sai dali ó a água sai de lá e ela corre pouco tempo né tem um pouco percurso e ela já entra aqui novamente e sai bem mais embaixo aí não sei onde é que ela sai mas é é muito bonito então é isso aí gente foi mais um vídeo aqui para o canal espero que vocês tenham gostado aqui é a Lapa né a gruta a Serra de Itabual município de Varzelândia abraço a todos aí e até o próximo vídeo tchau tchau